E aí, como é que é pessoal? Dia 1 de Outubro aqui no Music Box, o show do MCRI, apresentação Pé de Chinelo, grogneche, na apresentação do EP também Sem Censura. Vamos também contar com o David Cunheiro, que lhe dissemos daqui DJ 7. Perdidas 10 horas de noite. Normal. 10 horas em ponto. O Music Box vai perdoa. Atrasa. Vão perder alguma coisa de especial. Surpresa. Mas por nós, há pá. Larga o fogo no perímetro.